O céu fica nas cores rubro-negras, o Atlético é tricampeão goleano de 2024, de forma inédita. Governador Ronaldo Caiado entrega a taça e o grupo do Atlético explode no campo de jogo. E você ligado no apito final vai acompanhando o ambiental na imagem, a festa do grupo dos jogadores. E aí o ambiental da Bambinantes ligado direto no estádio Antônio Ancioli. E a gente ouve, né, tricampeão, tricampeão atlético. Vitória justa, merecida pelo que apresentou o Atlético de ponta a ponta no Campeonato Goiano de 2024. E aí, ó, né, respeita as cores, o Atlético Dragão do Brasil, que é Série A de Campeonato Brasileiro nessa temporada. Já já volto para o estádio Antônio Ancioli Aleão Máquinas. estará na Tecno Show comigo, do dia 8 a 12 de abril, com uma estrutura impecável, atendimento personalizado e muitas, muitas novidades. Preparamos experiências imperdíveis aos nossos clientes e parceiros. Visite o nosso stand e surpreenda-se com a Leão que não para. Para mais informações, entre em contato no WhatsApp 3299-2020 ou no Instagram, arroba Leão Máquinas. E fale com um de nossos consultores, Leão Máquinas, quem tá na Leão é fera. E essa festa aí, hein, Felipe André? É, os jogadores agora já foram com a taça em direção à torcida, né? Já imediatamente pegaram a taça, já foram pra correr ali em direção à torcida, mas... É, a gente tá tentando aqui se posicionar pra poder... É, vamos ver se a gente consegue falar com o Adson. O Adson não tá querendo falar por agora, não, né? Eu acho que ele tá querendo cumprimentar com os jogadores, tá conversando aqui com alguns companheiros. É, vamos ouvir aqui então o Adson Batista. Olha, é um momento, assim, é inexplicável, né? Porque o futebol, ele é algo, é mágico, né? Você vive momentos, assim, de, às vezes, incertezas, alguns momentos que às vezes você duvida, mas nós temos energia muito boa. O Atlético cresce muito nas decisões. É um time de chegada. E hoje, é, eu fiquei emocionado que estádio que não cabia nem o vento, né? O estado, a torcida do Atlético é muito grande. Então eu quero abraçar cada Atlético e agradecer pela presença, pela confiança. E vamos rumo a fazer um grande brasileiro. E todos os atleticanos, sim, estão abraçados por mim nesse momento. Adson, ao vivo aqui, parabéns. Até na escolha do melhor do jogo, teve voto pro Luiz, teve voto pro Jair. Quiseram até votar pra você pelo trabalho e o contexto histórico da equipe do Atlético. O que você achou dessa decisão? Porque o Atlético se impôs, mesmo num clima de rivalidade, venceu lá e venceu em casa e manteve essa sequência de vitórias seguidas. Olha, o Atlético foi muito superior, né? E a nossa responsabilidade é muito grande, né? A gente sabe das dificuldades que nós vamos enfrentar e o time vem jogando muito bem. Acho que o Vila fez a melhor partida dele no campeonato, valorizou o título do Atlético. Fica a meu respeito a entidade Vila Nova e quero dizer que o Atlético mereceu. O Atlético hoje tem 18 títulos. Quando a gente chegou aqui, era 9. Alguém tem dúvidas, será que o Atlético tá no caminho certo ou não? O clube, todo momento crescendo, sendo um clube respeitado no Brasil e um clube que tem muita ambição de crescimento na sua estrutura, no seu estádio, lógico, e principalmente na hegemonia do nosso estado. Nós queremos ficar na Série A, esse é o primeiro desafio e fazer o estádio de Goiás ser muito bem representado no Brasil. São nove títulos no seu comando. Teve um gostinho especial esse pra você, por ser o nono, empatar com... Antes de você ter chegado aqui? Olha, foi um momento, assim, muito feliz, né? Eu... Cada título tem a sua magia, a sua importância, né? Mas hoje foi tricampeão, o Atlético nunca tinha sido tri. E agora é o desafio de buscar o Tetra, né? Vamos trabalhar muito, mas agora nosso objetivo é lotar o Serra Dourada com a torcida do Atlético, que é muito forte, e a gente fazer um grande jogo com o maior clube do Brasil, que é um clube que tem maior poder de investimento. Watson, depois desse título, é claro que agora o Atlético tem que pensar na Série A. Esses dois jogos da final também credencia e mostra, depois desse placar agregado de 5 a 1 com o Atlético, que está mais que pronto para uma Série A? Cara, o time está jogando muito bem, só que o Sarrafo vai aumentar, né? Agora, brasileiro na Série A, a gente sabe, do nosso tamanho. O Campeonato Goiano, o Atlético sempre é um dos favoritos, é um grande. Agora na Série A, a gente é um clube emergente, nós temos que jogar um tempo em limite, competir muito para que a gente consiga fazer uma grande Série A. Watson, o Jair costuma falar durante as coletivas de imprensa que o Atlético é o time que mais trabalha. Pode trabalhar, ele já viu outros times, mas nenhum que trabalha igual ao Atlético. Até perguntei para os jogadores, o trabalho devolve, essa vitória é a vitória do trabalho, né? Claro, o Atlético é um time que trabalha, mas o discurso é contratar jogadores com saúde, jogadores que não têm histórico de lesões, o Atlético tem protocolos. Quem chega no Atlético tem que adaptar o Atlético, não o Atlético adaptar. Por isso está dando certo, é um clube que tem poucos nomes de lesões, é um clube que tem sempre jogadores de maneira muito saudável, né? E buscando seu espaço. Então, a gente está no caminho certo, espero que a gente consiga fazer uma grande Série A. Qual o preço do ingresso, Watson? A satisfação, hein? A questão do... Calma, Beto. É um ator aqui, ó. É emocionado. Está dividido, antes, para domingo, como é que tem? Começa quando? Amanhã já vai ter novidades, a gente não queria tirar o foco da decisão, né? Amanhã tem novidades. A mais importante é que quem tiver com um quilo de produtos cristal, e eu vou falar com o senhor Volterdão, dono do arroz cristal, que é um grande parceiro do Atlético, para que a gente coloque uma carreta lá na porta de Serra Dourada, para não ter desculpa. Quem comprar um quilo de produtos cristal e apresentar vai pagar meia. Então, isso também é um trabalho de reciprocidade, que a gente vai fazer em parceria com o governador. Fica aqui meu reconhecimento e minha gratidão da presença do governador, do prefeito Rogério Cruz, que é um grande prefeito, que é um cara muito decente. Eu torço muito para o sucesso dele, porque é um cara do bem. Espero que ele consiga fazer um resto de governo bom e possa também buscar seu espaço, porque ele é um cara do bem. Na sua visão, quem foi o craque do campeonato? Não tenha dúvida. O governador nos recebeu essa semana muito bem, deu apoio para a gente jogar no Serra Dourada, porque sem o apoio do governador não teríamos como fazer essa grande festa contra o Flamengo. Então, ele deu esse respaldo, esteve aqui hoje. Então, o governador me mostra que está muito envolvido com a nossa causa, e principalmente com o futebol goiano, porque tivemos uma grande transmissão da TV Brasil Central e também a participação do governo em todos os sentidos, porque os clubes do interior só vendem placa porque tem essa boa transmissão. Então, fica aqui meu agradecimento. E ele ficou muito feliz com tudo que ele encontrou aqui. Uma torcida hordeira, uma torcida apaixonada, uma festa muito bonita. Qual o tamanho desse título e desse marco do tricampeonato? Olha, é algo, assim, fundamental, né? Porque o Atlético trabalhou muito, mas para trás... Agora nós somos tri, agora nós vamos brigar para ser tetra. E o nosso trabalho, o nosso objetivo é bater metas, é superar sempre esse trabalho. Quando chegamos aqui, nove times, nós temos dezoito. E vamos buscar mais. O Atlético, de maneira humilde, mas ousada, e sempre acreditando que pode mais, vai buscar cada dia mais crescer e quebrar recordes que nós queremos muito, porque essa torcida merece. Os atleticanos hoje foram fantásticos, foi o maior pulpo da história. Eu nunca vi o estádio tão cheio, sem nenhuma briga, porque é uma torcida hordeira, uma torcida apaixonada, e uma das maiores do Centro-Oeste. O Atlético, na sua visão, quem foi o craque do campeonato? Foi o Shailon, foi o Luiz Fernando. O time, em um todo, fez um grande campeonato. A sequência de vitórias é algo fantástico, né? É algo que não tem como mensurar. Então, hoje aqui, um momento de muita alegria, muito feliz, porque o Atlético está quebrando, atingindo metas ousadas e sempre acreditando que pode mais. Isso, então, o Adson Batista, o Adson Batista que falou com a gente aqui. Agora vamos ver se a gente consegue encontrar ainda o Jair, né? Porque o pessoal já foi todo mundo saindo. Ô, Juliana, então, depois da sua mensagem eu volto. Vamos ver se eu consigo encontrar o treinador dragão. Muito bem, no apito final da Bandeirantes Goiânia pra você.